Salve, salve meus lindos e lindas! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Me conta aí nos comentários e bora trocar aquela ideia que a gente sempre troca. E depois de uns 3 meses seguidos só fazendo unboxing e review, finalmente eu tô trazendo um tema diferente. E convenhamos né, já tava na hora. Mas esse período de unboxing e review foi muito importante pro canal cara, porque foi onde a gente consolidou muita parceria e relaxa que ainda não acabou porque ainda vai ter, mas agora eu tô numa outra vibe e quero fazer uns vídeos um pouco diferente. E voltar um pouco mais à origem do canal também né. Mas enfim, o que eu trouxe pra hoje é a minha opinião sincera sobre o meu PC Gamer após 8 meses de uso. Ele foi montado lá pro final de outubro e eu queria mostrar pra vocês se ele envelheceu bem. E ver se a minha configuração vale a pena hoje em dia também. Lembrando que toda a minha configuração tá na descrição junto com algumas peças de hardware que eu vou indicando ao longo desse vídeo. Então se você vê alguma coisa que vai casar bem com o PC que você quer montar, tá tudo na descrição. Não só hardware, mas como qualquer periférico do meu setup. E se você quiser economizar forte mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre em nosso grupo do Telegram, o Peixinches do Léo, onde todo dia tem promoção rolando do mercado tecnológico. Ah, e uma coisa que eu tenho que falar é que todo o meu PC eu não comprei nada pelo AliExpress. Mas na descrição eu vou deixar link tanto de lojas que você pode comprar aqui no Brasil mesmo e do próprio AliExpress. Porque cada um gosta de comprar em um lugar e tem a questão do orçamento, enfim, é muita coisa e é bem relativo de pessoa pra pessoa, mas eu vou tá deixando as duas opções aqui pra vocês. E por último, se você for comprar alguma coisa, eu peço que você compre pelo link na descrição porque ajuda demais no meu trabalho e você não paga nem um centavo a mais por fazer isso. Então bora falar do PC agora. Eu montei ele visando o melhor custo-benefício possível pra fazer lives e jogar. E na época ficou em torno de R$4.450, mas hoje essa mesma configuração você vai acabar vendo muito mais barato dependendo de onde você vai pegar as peças. E eu também fiz algumas gameplays de alguns jogos pra vocês terem ideia do desempenho e o FPS dos games tá ali no cantinho. E eu fiz a captura de todos os jogos com o gráfico no Ultra. Apesar de que nem todos os jogos você vai rodar no máximo possível porque realmente não tem essa necessidade. O único que eu não deixei estralando no Ultra foi o Cyberpunk porque aí realmente não fica estável no 60 FPS. Então eu deixei o Cyberpunk personalizado com algumas coisas no alto e outras no médio. Começando pelo processador, eu uso um Ryzen 5 5500. Que na época eu peguei por R$800. Ele é um processador muito bom tanto pra jogar e pra fazer multitarefas. E inclusive eu acho que da série Ryzen ele é um dos mais tranquilos quanto a questão da temperatura. Um aircooler dá conta tranquilamente dele. E hoje você encontra esse processador na casa dos R$600 ou até menos aqui no Brasil. Agora se você for no AliExpress você vai encontrar por menos de R$500, cara. Na minha opinião ele ainda é um excelente custo-benefício e muito válido em 2023. Mas se você tem uma graninha a mais e ainda está visando um custo-benefício. O Ryzen 5 5600 ou o Ryzen 5 5600X também vão ser tops demais. E pra casa bem com esse processador a minha placa-mãe é uma B450M modelo Gigabyte. Na época eu peguei por uns R$600. Que ainda hoje é uma das melhores custos-benefício e sempre tem uma promoçãozinha dela lá pela AliExpress. Sinceramente eu não entendo muito de placa-mãe e a única coisa que eu sei dela é que ela suporta toda a série 5000 da AMD. Porém é como eu disse, eu não entendo muito e se eu estiver errado pode falar aí nos comentários. Pro PC não travar eu uso um SSD da XPG M2 de 512GB. Que eu peguei por R$314. A XPG é uma marca que já tem nome e realmente não deixa a desejar, cara. O bicho é rapidão e o PC não trava por nada. Porém quem já está há um certo tempo aqui no canal sabe que eu tinha um M2 da Kingston e o bicho simplesmente faleceu e eu perdi todos os arquivos do meu PC. Desde esse dia eu peguei um certo trauma de SSD e até que eu decidi pegar um boladão que foi esse da XPG e eu não me arrependo por nada. De memória RAM eu uso dois pentes de 8GB com uma velocidade de 3200MHz. Eles são da Ballistics e eu nem lembro por quanto eu peguei eles. Eu só sei que são memórias boas e eu nunca tive problema, então tá valendo. Agora a cerejinha do bolo que todo mundo gosta e faz a gente de fato rodar os jogos. Que é nada mais nada menos que a placa de vídeo. Eu uso uma RTX 2060 modelo EVGA e cara, quando eu comprei ela, ela era o custo-benefício do momento e eu peguei por R$1.800. Hoje quem tá na bola da vez do custo-benefício é a 3060 e até mesmo a 3060 Ti. A 3060 na casa dos seus R$1.900 até R$2.100 e a 3060 Ti na casa dos seus R$2.600. Isso que eu tô falando é aqui no Brasil, tá? Se você optar por pegar no Ali, óbvio que você vai pegar mais barato. Porém, cara, eu adoro a minha 2060 e eu não me arrependo de ter pegado ela naquele momento. Roda tranquilamente todos os jogos atuais e lançamentos na qualidade Full HD, no alto e no ultra, dependendo do jogo e quando ele não sai totalmente cagado com a otimização porca. Né The Last of Us? Mas em resumo, roda jogos muito bem. E até mesmo um ou outro jogo você vai poder rodar na qualidade Quad HD a 60 FPS, porém são pouquíssimos jogos, tá? Ela possui a tecnologia de Ray Tracing, porém não é algo que eu costumo utilizar nos jogos que eu jogo. Eu costumo jogar jogos pesados e quando eu coloco Ray Tracing um FPS cai pra baixo de 60 e eu não curto muito isso. A única ressalva que eu tenho com o modelo dessa placa é a temperatura dela. Eu digo isso porque o modelo da minha 2060 é single fan e é esquentadinha em jogos muito pesados. Como o Cyberpunk, né? Não é raro ela chegar em jogos pesados nos seus 80 a 82 graus. Resumindo, é uma placona sim e na minha visão custo-benefício, porém não a melhor atualmente. E eu vou falar um pouquinho mais dela lá pro final do vídeo quando eu for dar o veredito de tudo. Pra refrigeração eu uso um watercooler que é o modelo Frost de 240mm da Rise Mode. E eu sei que tem muita gente que considera a Rise Mode meme, porém meu processador já é frio por natureza e esse watercooler dá conta pra mim do meu processador, então tá tranquilo. Mas é inegável dizer que muita gente não gosta da Rise Mode, porém eu até que tô tendo uma boa experiência. Porém hoje em dia eu acho que compensa mais você pegar um sangue frio que é outra marca de watercooler. Que ainda é custo-benefício e pelo que eu vi é melhor que a Rise. Digo isso que é segundo o que eu vi, porém antes de você comprar o seu watercooler eu recomendo que você dê uma boa pesquisada sobre esse assunto. E por fim, pra sustentar minha configuração eu uso uma fonte de 600W 80 Plus White da GameMax. Que é uma boa fonte pra uma configuração de entrada. E eu vou falar um pouco mais dela no nosso veredito do PC. Bom, dito as peças e algumas indicações que eu fiz, bora falar sobre a minha experiência com o PC e se ele vale a pena hoje em dia. Bom, a minha experiência com o PC tá sendo excelente. Roda muito bem todos os jogos que eu jogo que são literalmente só Cyberpunk e Destiny 2 que são os que eu tenho aqui no meu PC. Mas em geral, na questão de jogos eu sei que não é algo que vai me dar dor de cabeça por eu não poder jogar numa boa qualidade. Exceto quando o jogo sai super mal otimizado igual The Last of Us Jedi Survivor. E realmente não é culpa do PC e sim de quem tá portando o jogo. Porém, eu vou ser sincero aqui. Apesar de eu ter um PC gamer, o que eu menos faço nele é jogar. 80, 90% do meu tempo nele eu passo só trabalhando e editando vídeo na Adobe Premiere. Igual vocês tão vendo aí. E eu fico muito feliz que apesar de eu ter montado ele pra jogos, ele rode muito bem softwares como Premiere e Photoshop. Meu irmão, depois que você começa a trabalhar e fazer suas paradas e o PC não travar, o mundo fica diferente. A melhor coisa pra mim no meu PC é saber que eu posso fazer minhas paradas com uma fluidez incrível. Ah, e geralmente pra renderizar os vídeos no YouTube, como esse aqui, a 4K e 60fps ele demora entre 8 a 10 minutos, mais ou menos. Agora, vale a pena montar minha configuração hoje em dia? Bom, se você tem um orçamento de até 3.500 a 4.000 reais, vale e muito. Porém, se você tem o mesmo orçamento que eu tinha, que era de 4.500 reais mais ou menos pro PC, aí vale mais a pena você montar uma configuração um pouco superior. Porque como eu disse, os produtos que eram custo-benefício há 9 meses atrás, hoje são outros. E vamos lá, o que eu mudaria no meu PC se eu pudesse voltar no tempo ou fosse montar um hoje com aquele orçamento? Bom, eu mudarei a placa de vídeo pra uma 3060, que no momento que eu tô vendo tá por 1.970 reais. E trocaria de fonte pra uma de maior qualidade, como Corsair, Clare Master, EVGA, Deepcool, essas aí, né? A 3060 eu colocaria justamente por ter um salto de desempenho bem legal em relação à minha 2060. E também por ser mais fria. E a única coisa que, entre aspas, eu me arrependo no meu PC foi a fonte. Porque, cara, fonte é a única coisa que você não deve economizar no PC. Afinal, é ela que sustenta a sua configuração. Eu acho que a minha fonte atual é boa pra minha configuração justamente pro meu PC não consumir tanto. Esses dias eu até falei com uma amiga minha e, pelo que ela me falou, o consumo mal chega a 550 watts. Então, pra mim, que é uma fonte de 600 watts, tá bem tranquilo mesmo. Porém, é aquilo que eu falei e eu recomendaria você pegar uma de maior qualidade. Uh, e finalmente chegamos na finaleira do vídeo. Apaziado, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu quis trazer um assunto diferente do que eu tô acostumado a fazer e falar que foi um tanto difícil, viu? Isso porque eu não tô acostumado nesse estilo de vídeo de edição, então foi complicado deixar bem dinâmico. Mas eu espero que vocês tenham gostado e me deixem seu feedback aí. Rapaziada, lembrando que eu não sou o mestre dos hardwares, então se eu falei alguma coisa errada, pode deixar aqui nos comentários. E caso você tenha interesse em qualquer coisa que eu falei nesse vídeo, tem link na descrição. E comprando por ele você ajuda demais no meu trabalho aqui no YouTube. Fortalece a firma aí, família. Bom, daqui a um tempo eu tô de volta, provavelmente com algum unboxing que vai ficar bom demais. Mas hoje eu quis dar uma quebrada nesse assunto e trazer algum tanto quanto diferente, né? Bom, é isso. Valeu demais por ver esse vídeo até o final e tenha um ótimo dia. E um beijo no seu pulso. Fui! E um beijo no seu pulso. Fui! E um beijo no seu pulso. Fui!